Oi, negas, tudo bem? Dá um oi, Lê. Oi, oi. Eu tô fazendo esse vídeo, hoje é uma segunda-feira, hoje é dia 21, e agora é tipo 6 da tarde, que horas são, vem aí, Lê, certinho. Eu tinha um vídeo programado pra postar hoje, de recebidos, só que se eu postar aquele vídeo, vocês vão me matar, porque vocês estão querendo saber, é dos babados, né? Então, eu estou aqui, trouxe a Letícia também pra ela confirmar pra vocês as coisas. Atualizar tudo. Atualizar vocês dos babados, então vamos lá, né? Falar do que vocês gostam, que é macho. Brincadeira. Mas, tá, vou atualizar vocês, por quê? Porque essa semana eu simplesmente apareci lá no Instagram com um buquê de flores. E um urso. E um urso, ó. Quem não me segue no Instagram, perde, tá? Já vai lá me seguir, inclusive. E, gente, eu não deixo o Insta da Letícia, porque a Letícia não posta nada. Nada mesmo, nem o bumerangue da paisagem ela não posta. Então, tipo... E o Insta dela é privado também, ela é super reservada. E aí, por isso que eu não coloco. Mas, quem quiser ir lá, é Lê Megia. Underline Lê Megia, né? Isso. Enfim, gente. Deixa eu atualizar vocês dos babados. Por que que a Letícia tá aqui? Porque é muita coincidência. É, assim, tudo que acontece na nossa vida... Eu vou me maquiando enquanto ela vai falando. Tudo que acontece na nossa vida é, tipo, parecido, entendeu? Por exemplo, a gente termina o relacionamento... Junto. Não, a gente começou a namorar mais ou menos juntas e terminou mais ou menos juntas também. A gente se conheceu, a gente já tinha terminado... Tinha acabado de terminar. As duas. Nossa, é verdade. A gente começou a namorar praticamente juntas, a gente terminou praticamente juntas, e agora estamos quase namorando. Quase namorando? Tá apaixonada? Gente, vocês acham que a gente tá com cara de apaixonada? O que que vocês acham? Me contem aqui embaixo. Mas, enfim, gente, eu só sei que... Você vai contar a história do seu boy? Tipo, como conheceu ou não? Como conheceu ou não? Então, mas tipo, meio que assim, no final, o nosso date foi no mesmo dia. Foi. Que foi sexta passada. Retrasada? Foi sexta. Foi, foi sexta. Foi numa sexta. Foi numa sexta aí, gente. Tem pouco tempo. Acho que duas semanas. Eu já tinha... Eu já tinha marcado com ele. Foi. E aí o menino que eu tava trocando ideia me chamou no mesmo dia. E aí deu pra... Caiu no mesmo dia. Eu só sei que... E eles chegaram juntos aqui. Porque eles vieram aqui. No mesmo horário. No mesmo horário. Eles chegaram e não... A gente não tinha combinado no mesmo horário. A Letícia ia sair primeiro, né? Enfim. Aí chegou mensagem aqui. Cheguei. Aí daqui a pouco o celular dela pita. Sim. E eu até... A gente até gravou no seu home comigo. Só que, gente, a gente tava muito acelerada. A gente tava atrasada. E ficou, tipo, muito sem sentido. A gente tava embaralhando muitas coisas, tá? Então eu falei... Meu, nem dava pra postar. A gente tem que ir explicando, né? Enfim. Aí eu saí com esse moleque... Gente, não. Aquele menino que eu tinha falado pra vocês do... Que eu comentei com vocês do filme, né? Eu acho. Que eu falei que a gente só tretava. Que uma hora a gente tava suado. Outra hora a gente tava tretando. Então, acabou que... Acabou. No caso, a treta venceu. A sorte virou azar. E acabou. Então não é ele. Porque eu postei as flores. E aí um monte de gente ficou, tipo... Ai, é o menino. Ai, não sei o que. Aí eu, não. Não é. Então não é ele. É outro. E eu vou contar a história. Como você conheceu ele? É, porque foi muito aleatório. Gente, foi muito aleatório. Eu tava vendo um reels no Instagram. E aí me aparece o reels desse menino. Um reels nada a ver, gente. Bagulho de... Nada a ver com o meu assunto. Não querendo falar o nicho do cara. Mas, tipo, eu só curti o reels dele. E aí ele pegou e... Começou a me seguir e me deu um salve. No direct. Tanto é que eu falei pra Letícia. Eu falei, mano, eu acabei de curtir o reels desse menino. E eu curti o reels dele. E fui lá dar uma abisonhada no perfil dele. Ai, gente. Aqueles bichinhos do sol. Mais do calor. Mais paciência. Enfim. Aí, tipo, eu peguei e... Dei uma abisonhada no perfil dele. Antes, não vou mentir. Mas aí ele me chamou. Aí a gente ficou trocando uma ideia. Aí a gente tinha marcado de sair. Eu tava tentando dar uma... É... Adiada no... No... No date. No date. Porque eu queria que a gente trocasse mais ideia. Antes da gente se ver pessoalmente, né? E tal. Porque eu sou muito dessas, gente. Eu não... Porque eu tenho que me segurar. Porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu sou um pouco intensa demais. E emocionada, né? Então... Com essa pessoa eu já quero... Enfim... Casar. Ter filhos. Acabou que... Enfim, saímos e tal. Voltamos... Como? Gostamos do date, né? Porque a gente voltou. Nossa! E, tipo, a gente... A ideia de gravar antes foi pra depois a gente... Vem contar... É, vem contar como foi. Vem contar a nossa reação. Tipo, de como foi. Se a gente gostou ou não. E aí, gente... No final a gente gostou. Chegou as duas, assim... Duas tontas. Duas tontas a gente chegou. Duas beijinhas. Que gostaram... Gente, tá muito claro esse corretivo, né? Porque ele já é mais claro e eu tô muito queimada. Mas, enfim... Vou ir fazendo a maquiagem e depois vai ficar bom no final. Eu só tô fazendo mesmo também pra, tipo, ir contando pra vocês fazendo alguma coisa. E a Letícia é a mesma coisa. Isso. Enfim, aí, gente... Foi mais ou menos essa a história do menino. E aí, esse menino... Falou pra mim... Acho que foi na quarta-feira. Foi, foi na quarta. Ele falou pra mim que ia pedir um lanche pra ele. E falou assim... Ah, vou te mandar um lanche. Me passa seu endereço certinho. O bloco, o apartamento. Que eu vou te mandar um lanche aí. Que eu vou comer um lanche. Isso era, tipo, onze e pouco na manhã. Eu falei... Beleza. Manda esse lanche. A gente nem foi pra academia esperando esse lanche. Morrendo de fome. Morrendo de fome. Deu meio-dia, uma hora. Uma e meia, duas horas. E eu já tava, tipo... Cadê o lanche? Fui até dormir. Aí, ele progou e falou... Não chegou ainda, né? Que não sei o que. Eu falei... Não. Ele falou... Ah, vou ligar lá pra ver. Vou mandar mensagem lá pra ver. Falei... Tá bom. Aí, ele me mandou o print. Nossa, pra confirmar. Ele acabou de me mandar mensagem. Ele falou... Gosto muito de você. Ai, gente. Eu acho que eu vou namorar. Vamos ver o corte. Enfim. Mano, eu não sei o que eu tenho na cabeça de ficar postando uns negócios na internet. Depois eu fico morrendo de vergonha. Porque ele vai bem ver esse vídeo. Enfim. Aí, é... Ele pegou e mandou mensagem. Ele me mandou o print dele perguntando se já tinha chego. E falando assim... Ah, o motoboy já tá saindo. Que não sei o que. Mas ele não me mandou o nome do lugar. Eu fiquei confusa. Porque... E outra. Que no Instagram ele postou. Que ele é meio que... Posta aí uns negócios no Instagram. Aí, ele postou, tipo, comendo um lanche do Mac. Aí, eu fiquei pensando. Falei, mano. Não é possível que ele vai... Que tá demorando três horas pra ele me mandar um lanche do McDonald's. Enfim. Só sei que ele falou assim... Ah, vai comendo alguma coisa aí pra... Coisar a fome e tal. Aí, eu... Não, beleza. Aí, ele... Aí, gente. O porteiro pegou e interfonou. E falou assim... Então, tem uma entrega de buquê de flores aqui pra você. Aí, eu... Mentira. Aí, eu já comecei a ficar como? Já fiquei... Meu Deus. Aí, eu já fiquei... Mano, mentira. Mentira, mentira. Aí, eu disse lá embaixo e tal. Só vou deixar o videozinho passando aí pra vocês. Eu tava dormindo. E o porteiro interfonou pra mim. E falou que eu recebi uma entrega de buquê de flor. Eu vou gravar. Meu Deus. Como... Nossa, quanta coisa. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Eu acho que tem alguém que tá querendo me conquistar, viu? Olha isso. Gente, tem até comida, tá? Eu acho que tem alguém querendo me conquistar. Da gata. Tô democionada. Aí, gente. Ele me deu flores. Me deu um ursinho. Que é aquele ali que tá no colo da Letícia. A gente precisa... Que nome que a gente vai dar pra esse urso, gente? Precisa apelidar esse urso. Enfim. E me deu uma coxinha de morango com chocolate. Que ele tava me devendo já. Aí, né, gente. Gente, o que que aconteceu comigo? Ah, eu tô assim. Balançou, né? Balançou. Aí, postei no Instagram, vocês ficaram como. Só sei que esse fim de semana a gente passou junto de novo. E, tipo assim, gente. Dormir complicante... Não dá certo. É um erro. Eu já tô até cobrando ele, gente. Não pode. Andressa, ele tá muito rindo. Mano, vocês deixam like nesse vídeo. Mas é verdade, gente. Eu tô até cobrando ele. É, gente. Toda vez que quando ele me cobrar. Eu não posso falar muito também, porque... Mano, vocês veem a Letícia assim, quietinha? Porque a Letícia é virginiana, né? Só que o ascendente dela é em gêmeos. Entendeu? Quem entende aí de signo, já sabe. Ah, vamos falar o signo deles. Eu só não sei o ascendente. Eu também não sei. Vai ser o signo. Escorpião. Do meu é... Cancê. Nunca... Aliás, já. Já falou bom. Ah, aquele menino lá. Era canceriano? Que nome? Como que eu falo o nome do menino? O coisinho... Daquele dia lá. Do praça. O meu. Ele era canceriano. A gente falava muito do signo dele. Entendeu? Então... Não sei. Canceriano vai ser uma descoberta pra mim. Tem que descobrir o ascendente dele. Porque ele não tem muita característica de canceriano. Não. Assim, tem as vezes, né? Tipo, tá demonstrando as vezes. Agora o meu, gente, é escorpião. E me contem aí o que vocês acham de escorpião. Porque eu nunca fiquei com cara de escorpião, não. E eu acredito em signo. Então pode me falar. Mas assim, eu sei que é vingativo, né? Eu... Eu já namorei. E aí? Como é que foi? Foi... É porque na época eu não queria nada com nada. Mas foi um dos melhores, assim... Que eu... Me relacionou. Tipo... Nossa, a gente dá like nesse vídeo que a gente tá... Tá, né? Se expondo pra caralho. Ainda mais... Gente, eu só não vou contar. Mas um dia ela vai contar. É porque agora tá muito em cima. Tá muito, tipo, recente pra falar, sabe? E eu que... Mas eles tão super se curtindo. Eu sou mais reservada. Ela é. Eu acho que eu sou, mas a Letícia é muito mais. Mas eles tão super se curtindo. Quase que não sai. Né? É. E pra quem... Vamos ver, né? A cena dos próximos capítulos. Tudo pode acontecer. Amanhã a gente pode aparecer aqui. Chorando. Falando que nunca mais. Não deu certo. E que nunca mais a gente... Porque assim... Gente, juro. Eu tenho um áudio aqui. Que eu mandei pra Andressa. Um dia antes. Ou foi no mesmo dia? Um dia antes. Falei, nossa, Andressa, eu tô com... Falando isso de homem. Porque eu tava falando pra ela do... Eu não quero homem nunca mais na minha vida. É. E aí, do nada, eu conheço a pessoa. E do nada, a pessoa, tipo... Faz tudo. Vira a minha cabeça, assim, ó. É real, gente. Ela já tá com ela. Ai, tomara que eu não vejo esse vídeo. Se você tiver vendo esse vídeo... Você tá aprovado por mim. Ó, se passou pela aprovação da minha amiga, é bom. Por mim tá aprovado. Porque a Andressa podia muito bem falar... Lei. Não, e a gente já tá... A gente... Não sei se vocês são, assim, com as amigas de vocês, né? Mas a gente mesmo já se deixou avisada. Qualquer indício, qualquer sinal que a gente tá sendo trouxa... Pode avisar. Porque, olha... Não, gente, mas a Letícia sofreu comigo nesses últimos tempos aí, ó. Ainda bem que acabou. Gente, é muito ruim ver sua amiga sofrer. E, tipo, você fala... Amiga... Acorda com a vida. Acorda com a sua vida. Acorda. E a pessoa, tipo, tá lá sofrendo. Mas, ainda bem. É. Passou... Tá bem agora. Tô em paz, gente. Maldó de mim. Mas isso serve pra falar pra vocês, sabe o quê? Que... Quando a gente realmente decide, tipo, encerrar um ciclo... O universo prepara coisas novas pra gente. Isso é muito real. Porque eu tinha conversado com a Letícia... Sobre isso um pouquinho... Gente, um dia antes eu tinha falado pra ela que, tipo, assim... Mano, eu não quero mais ficar nessa situação que eu tô. E é isso, tio. Tipo, morreu aqui. Vai morrer aqui, já era e pronto. E acabou. E aí, tipo, dei um ponto final lá com outro moleque e no outro... Espirra. Calma. Espirra. Espirra. Aí, tipo... Dei um ponto final com outro moleque e, tipo... Saúde. Dei um ponto final com outro moleque e, tipo... No dia depois, o outro menino... Apareceu o rios dele, assim, pra mim, sabe? E, tipo, eu curti no UOL. Não foi na maldade. Foi porque eu achei da hora mesmo. E comigo também, né? Querendo ou não. É, não foi, tipo... Porque eu encerrei também. É. E foi só depois que eu, tipo... Que ela realmente falou, tipo... Encerrou. É porque a gente tava numa situação onde a Letícia... A gente tava na mesma situação, só que os papéis invertidos. Na mesma situação. Só que, tipo, você tava... Você tava num papel invertido do meu. A Letícia tava... Mentira. Eu gosto muito de você. Você tá vendo esse vídeo. Eu não tenho nada contra. Vou cortar essa parte. Essa parte eu não vou falar não, porque eu já me enrolei. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque... Tem muito... Tipo, não tem só vocês. É. Tem muito homem que vê e, tipo, a gente tem que... Que faz parte do ciclo e a gente também tem que tomar cuidado pra não magoar a pessoa. Vocês entenderam, né? Onde que a Letícia quer chegar. É mais ou menos isso, gente. Aí nesse fim de semana que passou agora... A Letícia passou com o boyzinho dela. Eu ia encontrar a Andressa, mas aí no final... No final não foi. No final não fui. Fiquei por aqui mesmo. E eu viajei. É, não é... É perto, mas... Ah, pra mim é viagem. Fez a mala e é viagem. Ah, não. É longe. É uma hora e meia, não é? É. É longe. Pra mim é viagem também. É. Ah, sair de São Paulo já é... Já é viagem. Já é uma viagem. Nossa, então eu tô viajando sempre, porque... Esse menino mora em outra cidade. É outra cidade, né? O que eu falo? É outra cidade? Acho que é outra cidade, não é não? É outra cidade. É outra cidade. Aí ele é de outra cidade, então direto... Enfim, gente. Ah, eu só sei que eu tô apaixonada. Eu também. E tipo, se a gente começar a namorar... Se a gente começar a namorar, não mais ainda. Porque a gente é muito... Emocionadas. Intensas. E nossa, eu me segurei muito. Tipo, tava me segurando muito. Mas que esse menino tá indo muito rápido. Então, eu não sei. Mano, ele vai ver esse vídeo, tô morrendo de vergonha. Tomara que eu não veia. Tomara, o da Letícia eu acho que não vai ver, mas... O meu macho vai ver, certeza. Meu Deus do céu. Acho que foi o urso. Ah, tá bom. O urso vai se chamar rinite, então. É a rinite da Letícia? Ai, gente, encheu. Deixa a Letícia se recuperar ali, que eu já volto. Ó, deixa eu falar pra vocês. Esse desodorante aqui, ele é muito bom. Super aleatório, né? Mas ele é muito bom. Se vocês verem pra comprar, comprem. Porque ele é, tipo, muito top. Ele é mais barato do que aquele da Rexona. E ele clareia axila. Juro. Ou o da Rexona que escurece muito. Porque eu senti muita diferença. Eu senti que... Meu Deus do céu, Letícia vai espirrar de novo. Pega a boca perto. Gente... Gente, a Letícia é muito ruim. Enfim, gente. Acho que é isso, né? Acho que deu pra atualizar um pouco. Deu. Atualizamos um pouco vocês. E eu quero muito fazer um vídeo, tipo, dando conselho. Falando... Dando conselho pra vocês, sem expor tanto a nossa vida. Porque a gente se lasca fazendo isso. Então, já deixa o like. E se vocês quiserem algum conselho, alguma coisa do tipo, comenta aqui embaixo. Que a gente volta e responde. Eu chamo também a Yanka. E aí a gente responde. Que aí vai ter a opinião de solteiras e casada. Porque a Yanka é casada. E é isso, gente. Tá bom? Já vou correr pra postar esse vídeo. Não vai ter nem edição direito. Nem corte direito. Então, relevem se a gente se enrolar um pouco pra falar. Mas é verídico o que a gente tá falando. E é isso. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Vamos... Vou colocar essa parte no final do vídeo. Mas a Letícia não tá falando muito do dela. Porque ela é muito tímida, tá? Não é porque ela é antipática ou algo do tipo... Vocês sabem. Vocês gostam da Letícia, né? É, gente. Eu tenho muita vergonha, primeiro, né? De falar abertamente assim. Ela que... Meio que... Você vai gravar comigo. Eu que meio que obriguei ela agora, nesse momento. Mas... Vocês entendem, né? Eu vou tentar me soltar mais um pouco também pra bater um papo com vocês. É, gente. E a gente quer fazer também um vídeo de pior date e melhor date. Aí cada uma vai contar um. Se vocês quiserem também, vocês comentam. É isso. A gente tem umas histórias bem legais. Bem legais. E... Mano, várias histórias, na verdade. Enfim, gente. Beijo. Tchau.